No vai e vem acelerar dos peões, o dia parece pequeno. Assim é a rotina de quem vive na fazenda. E essa imensidão de terra não pode mais ser chamada de lugar isolado. Trita, tem um boi necessitando de medicação, viu? Positivo. Então pegue esse animal, vou fazer um medicamento nele. A roça não parou no tempo. É, 108 animais nós vamos embarcar. Vai começar o embarque dela duas horas. É uma mistura de vida pacata com o mundo moderno. Neste boitel, uma espécie de hotel fazenda para bois de engorda, o ganho de peso do animal é controlado por computador. Ele chegou com 242 quilos, saindo com 394. E surgiram novas palavras que pareciam distantes do mundo rural. Fazemos a coleta através do leitor USB. Aí no Bluetooth ele carrega no computador. O que o Anderson quis dizer é que todas as informações, da raça até a idade do boi, vão direto para o computador, sem precisar de papel e caneta. Aí era bem mais difícil, aí era manual, é bem mais trabalhoso, acontecia muito mais erros. Aqui praticamente o erro é zero. Agora, aumentaram as ferramentas de trabalho. Nossa, o que ele carrega? Aqui também na cintura. Não é só o canivete não. O que tem aqui? Olha, tem mais um celular, tem um rádio, e aqui atrás, o que é? Mais um celular. É um celular. Rapaz, você está muito conectado mesmo. Os outros dois é da empresa. Da empresa também, para falar com o chefe. É. É, pode ser para receber uma bronca do chefe, ou para o Anderson, enviar uma boa notícia. Eu tirei umas fotos, enviei para o parceiro, que é o dono dos bois, comunicando nele que aqui tem 50 animais prontos para abate. O vaqueiro, para a população, é rústico. Hoje o vaqueiro, ele tem praticamente o mesmo conhecimento de uma pessoa que mexe na cidade, através da tecnologia que está tendo no campo. E essa cena, te lembra algo? Hora do intervalo deles, e está todo mundo aqui no curral mesmo, com o celular na mão. Esse celular funciona direitinho aqui, gente? Funciona. E o que você ficou fazendo aí, usando o celular? Ah, entrando assim nas redes, né? Eu tenho muitas imagens, vídeos, músicas. Que tipo de música você tem? Recalque, funk. O Anderson e os amigos são vaqueiros. A profissão é antiga, mas só há pouco mais de um ano foi regulamentada no Brasil. Aqui na fazenda, além de todos os direitos garantidos a um trabalhador com carteira assinada, o Anderson e os colegas têm uma motivação a mais. Eles enxergam a possibilidade de ganhar salários extras. Um tipo de benefício que nem toda empresa na cidade oferece, né? Imagine ganhar até cinco salários extras. Isso mesmo. O Anderson e os colegas recebem até 18 salários por ano. Mas para isso, precisam cumprir metas. O salário engorda se o boi ganhar peso dentro do prazo previsto. Se você for jogar no salário, dá para tirar de 300 a 500 reais por mês, se for jogar em média. Na nossa região, os melhores salários para quem está começando são no campo. Se ele conseguiu chegar nos 18 salários, é porque ele fez um trabalho espetacular. E ele merece compartilhar o resultado. Mas é preciso ter experiência. Não dá para ser vaqueiro de um dia para o outro. No interior do Brasil, é profissão que atravessa gerações. O Anderson trabalha com o pai, seu Benedito. Como é trabalhar com o paizão aqui na fazenda? É muito bom ter o privilégio de trabalhar com o pai, né? Pegando e adquirindo experiência. Se bem que seu Benedito confessa. Ultimamente, ele tem deixado de lado o papel de professor. Eu estou sendo aluno. Hoje, hoje, ele que está me ensinando. Me ensina uma parte do computador, digitar. Porque é outra coisa. Me ensina a lidar mais com calma. No meu tempo, eu tinha muito mais ignorância. É, os tempos são outros. Se precisar de uma corridinha até ali no curral, o cavalo continua sendo o principal meio de transporte. Mas não estranhe se aparecer um vaqueiro motorizado. Eu ia para a cidade para fazer comprasção um mês, eu ia de charrete. Hoje não, hoje tem um carro próprio. Arrependimento pelo filho ter ficado no campo? Nenhum. 15, 20 anos atrás, o carro dos mares falava, vamos levar meu filho para a cidade. Vamos levar meu filho para a cidade, meu filho aqui está ficando um roceiro, um bichinho do mato. Agora não, agora hoje não, hoje eu tenho orgulho. E é nesse lugar que o Anderson quer realizar sonhos. A fazenda oferece algumas moradias para os funcionários. E aqui o Anderson mora com a esposa, essa é a Isabela. Oi, Isabela, tudo bem? Prazer. É a patroa. É a patroa. Os dois estão casados há apenas oito meses e foi aqui que o Anderson recebeu a notícia de que a responsabilidade dele vai aumentar. A família ordeia, estou chegando. E aí? Estou muito feliz, né? Por amor, Isabela trocou a cidade pelo campo. Se falar para me trocar a fazenda, hoje foi para a cidade, eu não troco não. Sério? Mas tranquilo. Eu me sinto mais seguro aqui. Porque na cidade, sei lá, a violência está maior, né? Agora aqui não, a gente dorme de porta aberta, não tem perigo nenhum. Conhecei a casa de vocês. E na fazenda, dentro de casa, estão os registros de uma história de amor, que para eles está sendo construída no lugar certo. Foi meu noivado. E como foi esse dia? Ah, foi maravilhoso, né? A casa é pequena, mas tem TV via satélite e internet. Eu gosto de ver muito vídeo na internet de montadeza em todos. E o que você mais gosta de ver aqui na internet? Receita, um capítulo da novela que eu perdi. O que você fez isso? Dava entediado. A internet também será usada agora para mandar fotos da gravidez para os parentes. Os planos do jovem vaqueiro está uma faculdade. Ele sabe que precisa ir mais longe para atender as necessidades da fazenda e para conquistar um futuro ainda melhor. Minhas ambições é dar uma educação boa para o meu filho. Futuramente, comprar um chãozinho, uma chacra. Depois que eu aposentar, eu vou ficar tranquilo, cuidando dos animais na chacra e tranquilo. Novos caminhos. Sem deixar a terra onde nasceu, o Anderson encontrou uma nova realidade. A paranaense que abandonou a carreira de modelo para ganhar a vida no interior de Tocantins. E nunca se arrependeu. Veja a seguir. Tocantins. 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 Tocins.